Esse é o Capso, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 14 de maio de 2023, são 11 horas da manhã aqui em Lisboa, 1 hora da tarde lá em Kiev, e 7 horas da manhã no horário do Brasil, no momento que eu gravo esse vídeo. A gente teve hoje de manhã cedo um ataque na cidade de Ternopil, aqui no oeste da Ucrânia. Uma coisa muito curiosa, porque é uma área que não é usada para nada militar, está bem afastada da linha de frente. Mas as suspeitas é que isso tenha sido feito para sabotar a participação ucraniana no Eurovision, que é uma competição de cantores e bandas aqui na Europa, e a banda ucraniana que está disputando este ano é lá da região de Ternopil, e o ataque foi poucas horas antes deles se apresentarem lá. Realmente um ataque bastante curioso dos russos aqui. Além disso, existe a suspeita de que pela primeira vez nessa guerra, os russos fizeram um ataque a partir da Transnistria, em direção a Vinítsia, que é essa outra cidade aqui. Isso não está confirmado ainda, mas tem suspeitas de que isso aconteceu. Além disso, a gente tem informação agora complementar. Lembra que ontem, a gente falou no vídeo de ontem, que dois helicópteros haviam sido derrubados aqui na região de Bryansk, ao norte aqui da Ucrânia, e a gente não sabia ainda muito bem por que esses dois helicópteros tinham sido derrubados, o que tinha acontecido ali, se era um erro da defesa antiaérea russa, se eram pessoas sabotadoras com manpads derrubando helicópteros. Pois bem, a gente tem muito mais informação sobre isso. Na verdade, foram também dois aviões, e há uma suspeita de um terceiro helicóptero que também teria sido derrubado. Então, no total, na pior das hipóteses, seriam dois helicópteros e dois aviões, um SU-34 e um SU-35, e na melhor das hipóteses, seriam três helicópteros e dois aviões derrubados ali na região. E o mais interessante, a hipótese que está surtindo mais efeito agora, ou que está sendo mais clara agora, é que isso teria sido feito pelos ucranianos mesmo, a partir do território da Ucrânia. Vamos entender o que houve aqui. Aparentemente, os helicópteros estavam fazendo uma operação de embaralhamento de GPS, justamente para permitir um bombardeio pelos SU-34 e 35, que seria direcionado aqui na região de Chernihiv. Vocês sabem, essa área aqui não está em uma fronte ativa ainda, mas você pode ver aqui, tem vários bombardeios acontecendo aqui o tempo todo. Os russos lançam bombas a partir do território deles, atingindo áreas aqui. Aparentemente, isso era o propósito desse ataque, só que os ucranianos usaram armas e destruíram todos esses aviões, todas essas aeronaves envolvidas nesse suposto ataque russo. Além disso, teve mais uma série de ataques ucranianos em várias posições aqui na retaguarda russa e, principalmente, um ataque muito significativo aqui na cidade de Klishlivka, próximo a Barmut. Em Barmut, os ucranianos continuam avançando aqui nos flancos da cidade e aqui em Klishlivka, uma cidade que foi tomada pelos russos já há algum tempo e era uma grande base de comando deles que foi atingida. Parece que o comandante de todo um grupo, um grupamento aqui do exército russo, foi morto, um coronel foi morto aqui nessa região e vários outros oficiais também nesse ataque ucraniano. A situação continua bastante crítica para os russos nessa região aqui. O Lukashenko, o ditador de Bélaros, faltou hoje à cerimônia em homenagem à bandeira de Bélaros, que foi representado pelo primeiro-ministro do país, o que levantou muita suspeita. Cadê o Lukashenko? Será que o cara empacotou? Segundo informações, ele está internado num hospital. Além disso, o Zelensky continua sua visita pela Europa. Ontem ele esteve na Itália, hoje ele está na Alemanha e temos excelentes notícias dessas visitas dele. O Washington Post publicou ontem que documentos vazados, ainda naquele leak, naquele vazamento do Jack Teixeira, mostram que o Zelensky tinha proposto para o pessoal da OTAN ataques internos na Rússia muito fortes, tomada mesmo de cidades russas na fronteira com a Ucrânia. Mas isso ficou só na discussão interna. Vamos entender esses assuntos, aliás, vamos falar sobre todos esses assuntos e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Peter de Sunguinha na Casa de Swing, Chupeta de Baleia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a notícia mais estranha que tem do dia é justamente essa daqui. Ternopil, o aeroporto internacional de Ternopil, no oeste da Ucrânia, ele não está sendo usado neste momento. Todos os voos sobre o território da Ucrânia estão suspensos, então os aeroportos não estão sendo usados. E aí foi muito curioso o fato desse aeroporto ter sido atingido. Houve uma explosão. Se você procurar os canais de Telegram russos, você vai ver uma enorme explosão e coisa e tal. Mas não foi nada daquilo. Aquela explosão é antiga, se não me engano, de uma guerra no Irã. Mas o que aconteceu ali foi realmente o aeroporto foi atingido, o depósito de combustível ali pegou fogo. Isso foram dois mísseis cálibre. São mísseis caros, mísseis de precisão russos, lançados tipicamente a partir de navios. E o curioso é, o que exatamente os russos pretendiam nessa cidade de Ternopil, que não tem nenhuma importância militar? Pois bem, parece justamente que o pessoal fez a ligação com a Eurovision. Eurovision é um... Vocês conhecem o The Voice Brasil? Esses programas de auditório que levam uma coisa? Na verdade, o Eurovision é o mais antigo deles. Esses programas todos foram inspirados no Eurovision, que é um programa que já existe há muito tempo aqui na Europa. E cada país manda uma banda ou um cantor, alguém para representar o país. E daí tem todo aquele processo eliminatório até chegar num campeão. Lá no passado, a Ucrânia que ganhou o Eurovision, com essa Kalush Orquestra, e o nome da música era Stefania. Então, muito bacana. É lógico que eu não posso tocar a música aqui por motivos de copyright, mas muito bacana. E aí, esse ano, quem está competindo é essa dupla, a banda Tvorsh, que está representando a Ucrânia na Eurovision 2023, e justamente os dois rapazes são lá de Ternopil. Então, a suspeita é que os russos queriam atrapalhar a performance deles? Eu não sei, não está mais para ajudar a performance deles na Eurovision. Enfim, isso daqui, o Osinti Defender está falando sobre essa explosão em Ternopil e coisa e tal, e avisando que essa imagem aqui de... Esse cara é Rousset, tá? Ele está falando que ele apagou a imagem porque essa imagem é do Irã. Na verdade, a explosão foi bem menor lá em Ternopil. Ainda assim, fala muito os russos quererem atacar uma cidade ucraniana totalmente fora da guerra só por conta de um concurso de música na Europa. É realmente o cúmulo da maldade, né? Pois bem, ontem também houve uma indicação que a cidade de Vinítsia teria sido atingida por um drone lançado a partir da Transnistria. Olha aqui, esse aqui é o mapa que eles estão mostrando, tem essa região, a Transnistria é essa região aqui na Moldova, isso aqui não pertence à Ucrânia, pertence à Moldova e é uma região separatista desde 1991, se não me engano, bem lá para trás. Logo quando a Moldova se tornou independente, a Transnistria, na verdade, foi a mesma coisa que aconteceu em Luhansk e Donetsk, não existia nenhum movimento separatista ali, mas os russos usaram essa desculpa para mandar tropas para ali e criar um movimento separatista na região e desde então essa região aqui ela tem uma história complicada, ela é dominada pelos russos, não tem ilusão nenhuma, não tem movimento separatista nenhum, da mesma forma que aqui em Donetsk e Luhansk é também só os russos que estão lá, não tem outra coisa não. Enfim, sempre houve um receio muito grande disso daqui, da Rússia usar essa região aqui para fazer ataques na Ucrânia. Até aqui eles não têm feito isso por um motivo muito simples, eles temem que os ucranianos conseguem esmagar as tropas russas nessa região com certa facilidade. Existem relativamente poucas tropas aqui e como vocês podem ver é uma região que está travada, a única maneira dos russos chegarem aqui seria por avião, mas eles teriam que sobrevoar a Ucrânia ou a Moldova, ou seja, de qualquer jeito eles teriam problemas para chegar nessa região. Não tem nenhuma maneira de chegar de navio aqui, teria que passar pelo território da Ucrânia de qualquer forma para chegar aqui por navio, então os russos não têm como abastecer as tropas nessa região, então as tropas são muito fracas ali. Por isso elas não foram usadas para avanços durante essa guerra. Agora, pela primeira vez parece que usaram um drone a partir da Transnistria para atingir uma região aqui, a Vinítsia, que é essa cidade aqui ucraniana. Enfim, não tem nada confirmado ainda, vamos ver, se isso for realmente uma provocação russa, pode ser que custe a ele mais uma república separatista. Ontem, no total, foram 18 drones Shahid lançados e todos eles derrubados, e mais drones de reconhecimento Orlan e Lancet e três mísseis que também foram derrubados. Infelizmente, como vocês viram, pelo menos dois atingiram o alvo lá em Ternopil. Agora, uma coisa importante sobre uma explosão que aconteceu ontem. Vocês lembram que ontem a gente falou que em Helmeninsky, aqui na Ucrânia, essa cidade mais ao norte aqui, aqui, Helmeninsky, essa região aqui, teve uma grande explosão ontem, que teria sido causada por um drone Shahid e coisa e tal, e muito estava se especulando sobre o que seria isso, porque foi uma explosão muito grande. Muita gente falou, não, acertaram um depósito de munição ali, mas parece que de novo foi combustível de foguete da era soviética. O pessoal está colocando aqui que na verdade a Rússia está de propósito atingindo locais de armazenamento de combustível de foguete da era soviética, que eles sabem onde é que estão, porque isso é da era soviética, todo mundo sabe onde é que está, isso não são depósitos de munição. E a evidência que o cara coloca aqui é justamente que a explosão foi grande demais. Um depósito de munição ele não explodiria com este tamanho de explosão, a explosão foi grande demais para ser um depósito de munição. Então, alguns estão dizendo aqui que seria justamente a Ketchum Factory, que é justamente mais uma área de armazenamento aqui, outra área de armazenamento de combustível de foguete daquela área, exatamente aquele que aconteceu em Pavlo Had há pouco tempo atrás. Enfim, a gente não tem certeza absoluta disso, mas tudo indica que sim, faz sentido pelo tamanho da explosão. Uma explosão com depósito de munição é grande, não tenha dúvida, mas esse tamanho de explosão que foi visto ali, isso é muito mais característico mesmo de explosão de combustível de foguete. E por que os russos estariam atingindo essas áreas? Justamente porque eles precisam de boas notícias na internet para animar o povo russo, o povo russo só está ouvindo falar de derrota, 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 então eles estão precisando de boas notícias e daí eles sabem onde ficam esses depósitos de combustível de foguete e estão atingindo essas regiões. Agora o curioso é que a Ucrânia não precisa de atacar esses lugares para ter grande fogo. Olha só o tamanho de incêndio em Tolhati. Aqui ele fala que é uma fábrica de tintas, mas na verdade é uma fábrica de tintas para pintar carros Lada e aí você tem a imagem aqui do pessoal da fábrica da Lada os trabalhadores correndo dali todos eles fugindo do incêndio foi um incêndio muito grande nessa região então a Lada vai ter um pouco mais de dificuldade de produzir carros aqui nessa região. Essa notícia agora que a gente vai falar é meio que uma complementação da notícia de ontem quando eu gravei o vídeo de ontem a gente sabia que haviam dois helicópteros helicópteros derrubados na região de Bryansk aqui ao norte da Ucrânia dois helicópteros derrubados aqui e a primeira informação que foi passada pelos russos é que teria sido problema mecânico mas cara dois helicópteros com problema mecânico e caí depois tinha um vídeo também que claramente mostrava que o helicóptero foi atingido por alguma coisa então a gente não sabia ainda o que tinha acontecido com esses dois helicópteros mas a informação é ainda mais significativa porque depois disso a gente ficou sabendo que houve também um SU-35 e um SU-34 que também foram derrubados na região então foram dois mil e oito helicópteros grandes quer dizer helicópteros grandões e ainda dois aviões de combate russos quatro aeronaves derrubadas e eu vou falar para vocês ainda tem pessoal falando que teve um terceiro helicóptero também derrubado ali na região mas caramba o que houve está totalmente fora de cogitação se até erro da defesa antiaérea russa como é que o pessoal iria errar quatro ou cinco vezes e derrubar a própria aeronave enfim a especulação está muito grande a maior parte das pessoas fala em dois mil e oito e mais duas aeronaves um SU-35 um SU-34 mas tem gente falando como eu disse em mais um helicóptero também bom o que que levou essa queda toda agora os russos estão dizendo que eram infiltrados os ucranianos com o mempédio com aqueles N-Law aquelas armas antiaéreas portáteis que estavam no território russo e derrubaram essas aeronaves isso me parece muito estranho não é que seja impossível os ucranianos infiltrarem ali na região de Bryansk isso é possível sim mas é relativamente difícil você abater aeronaves principalmente jatos com esses mecanismos antiaéreos os helicópteros até poderia ser mas os jatos é muito difícil atingir então aqui o Igor Jirkin que não é aquele criminoso de guerra é um ucraniano aqui está trazendo a informação de um blogger militar russo que de acordo com informações preliminares os helicópteros perdidos na região de Bryansk eram MIMTPR1 helicópteros de guerra eletrônica que possuíam essa rechague AV que são estações de embaralhamento de ondas eletromagnéticas dentro do helicóptero então o helicóptero levanta voo você já viu a gente já mostrou vários equipamentos desse de embaralhamento eletrônico em terra mas esse aqui também é a mesma coisa só que no helicóptero o helicóptero levanta voo e faz esse embaralhamento no ar e a ideia é justamente embaralhar sinais para estações de defesa inimiga defesa antiaérea inimiga então o que acontece com isso esses helicópteros levantam o voo lançam esse sinal embaralhador de forma que a defesa antiaérea ucraniana não tenha ação e com isso os dois jatos o SU-34 e o SU-35 estariam numa missão para bombardear Cherniv Cherniv é essa cidade ucraniana aqui próximo aqui com a fronteira justamente aqui em Bryansk esses quatro ou cinco aeronaves teriam levantado o voo justamente para atingir para fazer uma ação aqui e os ucranianos fizeram esse ataque eles conseguiram mísseis que conseguem destruir esses helicópteros então essa que é a grande questão parece que tem armamento novo com os ucranianos que consegue atingir esses helicópteros que seguem como como embaralhadores e aí depois disso é muito fácil as defesas antiaéreas derrubarem os jatos porque estava todo mundo aqui a menos de 50 quilômetros da fronteira com a Ucrânia então os ucranianos não precisaram atravessar a fronteira não precisaram entrar no espaço aéreo russo eles daqui da Ucrânia atingiram os helicópteros e os aviões que estavam lá provavelmente foram mísseis ar-ar ou seja foram lançados a partir de aviões ucranianos aqui a gente não tem a confirmação de nada disso tudo isso aí ainda é especulação o que teria derrubado todas essas coisas mas o que indica é isso aqui o bombardeio SU-34 estava com bombas justamente visando a região de Chernihiv e o SU-35 fazia a cobertura desse voo e acabou todo mundo indo para o chão todo mundo caindo segundo as informações de pessoas na base aérea lá em Klintzky Klintzky é o nome dessa cidadezinha aqui essa cidadezinha aqui faz parte do Oblast de Bryansk segundo informações do pessoal ali de Klintzky um dos helicópteros estava carregando também dois oficiais de brigada de artilharia e inspectores de um grupo do quartel general que estariam inspecionando localidades da artilharia o local de unidade de artilharia não tem confirmação disso mas a gente sabe que todo mundo morreu nos helicópteros e aviões derrubados então pode ter sido também morte de oficiais tem que ser incluído nessa coisa aí a gente não tem ainda certeza do que aconteceu como eu disse mas tudo indica para esse ponto aqui os russos tentaram fazer essa manobra que eles já faziam há muito tempo de levantar voo com esses bombardeios para bombardear a região ali só que os ucranianos agora tem armas contra isso e acabaram causando a pior destruição da força aérea russa num único dia dois jatos e três helicópteros realmente impressionante bom além disso também os ucranianos atingiram aqui na região de Avdivka uma ponte que os russos usavam para armazenar suprimentos aqui então aqui tinha munição combustível equipamento e foi tudo destruído nessa ponte aqui aqui provavelmente foi com Haimars mesmo eu vou mostrar para vocês onde é que é essa ponte vocês vão ver que é bem aqui próximo da linha de frente mesmo vocês sabem aqui em Avdivka essa cidade aqui também está sendo disputada os ucranianos mantêm o controle de Avdivka os russos tentam tomar aqui ou cercar a cidade mas não conseguem esse cruzamento aqui é justamente essa região aqui está vendo bem na linha de frente mesmo onde tem aqui essa ponte aqui essa região toda aqui os russos estavam usando essa ponte como uma forma de armazenar suprimentos aqui para a linha de frente aqui e aparentemente foi tudo queimado por ataques eu acredito que aqui seja ataques de Haimars mesmo outra informação que saiu agora cedo a área de Mariupol está pegando fogo os ucranianos lançaram nove foguetes nove mísseis contra Mariupol contra a base russa ali em Mariupol Mariupol vocês sabem é essa cidade que fica bem no limite aqui dos dos Haimars é difícil de alcançar com Haimars aqui mas pode ser que tenham feito com Haimars mesmo já fizeram isso antes ou então talvez usaram outros mísseis Storm Shadow outros mísseis com maior alcance tanto aqui em Mariupol como também Nikolsky que é a outra cidade ali próximo que também está sendo usada como base pelos russos atingiram a República o vilarejo de República e aqui está falando Nikopol mas na verdade não é Nikopol Nikolsky como a gente falou que é próximo da Mariupol ocupada mais de 20 ambulâncias foram enviadas para o lugar um grande número de vítimas pelo menos 50 bastardos russos estão mortos agora ou seja excelente notícia também teve mais um ataque em Tokimak mas parece que aqui não foi míssil nem foguete foi mais uma bomba em carro mais ação dos partisões locais tem aqui a explosão está aqui a coluna de fumaça mas a gente não sabe exatamente quem foi a vítima dessa vez a gente provavelmente vai ficar sabendo ao longo do próximo dia e mais ataques também em Luhansk lembra que Luhansk é aquela cidade que até bem pouco tempo atrás estava totalmente inacessível para os ucranianos os ucranianos não tinham mísseis ou foguetes que conseguissem chegar aqui em Luhansk então Luhansk era usada como uma base russa de logística de distribuição de tropas tinha muita coisa ali em Luhansk e de uns dias para cá os ucranianos tem feito a festa tem aproveitado o Storm Shadow e feito vários disparos aqui na região então ontem teve mais um além daqueles que a gente já falou nos últimos dias então mais um strike ali em Luhansk não dá para saber muito bem exatamente o que que foi atingido bom e o Tendar faz um sumário aqui que os russos perderam as linhas em barmutas linhas estão desabando em barmutas linhas defensivas dos russos perderam dois jatos e três helicópteros as bases na retaguarda em Luhansk estão sendo eliminadas são obrigados a colocar T-54 T-55 para guerra caos entre as tropas e pilotos russos e agora também o Prigogin chamando por uma rebelião aberta a situação dos russos está ficando complicada mesmo de fato o Prigogin olha só isso é uma guerra estúpida os únicos santos inocentes de todos esses erros são os soldados russos olha só o que ele está falando que foram abandonados para seu destino decididos por comandantes ineptos e coisa e tal e ele fala aqui que não está na hora de a gente se rebelar contra isso ele está pedindo realmente uma rebelião e quando o soldado russo perceber o que está acontecendo ao redor disso ele vai levantar sua cabeça eu tenho certeza que ele vai descobrir uma forma de rasgar o rasgar o cu dos fascistas daqueles que estão envolvidos na tragédia e que os abandonaram caramba realmente palavras fortes do Prigodin está pedindo uma rebelião está falando que está na hora dos soldados russos se revoltarem contra os seus superiores caramba olha isso é uma coisa preocupante será que o Prigodin tem costa quente o suficiente para sobreviver a essa declaração vamos ver mas já faz algum tempo que ele está pedindo por isso o pessoal já está colocando aqui o Putin oferecendo para ele janela ou chá enfim vamos ver o que vai acontecer nisso daí agora o que aconteceu ali na região de Barmut que pode ter motivado esse pessimismo todo do Prigodin é justamente um ataque ucraniano na região de Klishivka Klishivka desculpa Klishivka Klishivka fica aqui nessa região aqui de Barmut mais aqui para baixo é essa cidade aqui que foi tomada pelos russos já faz algum tempo e aqui eles montaram um posto de comando que justamente estava coordenando todas as ações russas aqui nesse flanco sul aqui a gente já viu nos últimos dias que esse flanco sul está sendo atacado de várias posições e sempre em direção a Klishivka só que os ucranianos agora fizeram um ataque direto ao local onde era o quartel general dos russos ali em Klishivka e segundo estão dizendo as mortes foram o colonel Makarenko que é o comandante do quarto regimento de infantaria mobilizada o coronel Mazur que seria o chefe do subordinado lá dele também o coronel Tretiak que é o comandante o vice-comandante do segundo corpo do exército ou seja um monte de gente importante aqui foi um monte de gente para o saco e também tem informação de que haviam outros comandantes e outros oficiais ali e todos eles teriam sido mortos nesse ataque ao posto de comando lá em Klishivka olha só vamos ver a confirmação disso daqui mas parece que foi bastante gente mesmo morta aqui em Klishivka no final segundo estão dizendo aqui cerca de 20 pessoas devem ter sido perdas irreversíveis entre mortos e feridos graves ali na região então Klishivka foi atingida a partir de Ivanivsky e foi realmente um tiro bastante crítico ali isso aí que deve ter deixado o Prigogin tão pessimista e aqui tem mais uma atualização em Klishivka que nesse ponto não há confirmação de que os ucranianos tomaram a cidade ou seja eles atingiram o comando geral ali parece que já tem russos dizendo que eles vão ser obrigados a abandonar Klishivka vão ter que fazer um reagrupamento mais na retaguarda ali mas ainda por enquanto os ucranianos não tomaram a cidade de qualquer forma um grande avanço nessa região de Barmo e a gente tem aqui algumas confirmações até de Telegram russo dizendo a morte desses oficiais então aqui esse Telegram aqui é um russo feito por russos e eles estão falando aqui sobre a situação ali em Klishivka que uma brigada do exército russo teve que tomar o lugar do grupo Wagner ali na região só que o inimigo ou seja os ucranianos tem muito mais munição tem guerra eletrônica tem um monte de coisa e numa situação assim com munição ilimitada do lado do inimigo não tem como fazer nada não tem como avançar de forma alguma e o resultado disso é que nas últimas 48 horas a brigada o comandante da brigada e o chefe de estado foram mortos oficiais e coisa e tal um monte de gente morta ali o inimigo foi muito esperto a forma de avanço dele não é por onda de carne não é por onda humana como os russos fazem mas eles fazem bombardeio de artilharia e se encontram muita força no inimigo eles não avançam recuam e fazem novo bombardeio de artilharia até o momento que o inimigo que os russos estiverem mal e daí eles conseguem avançar ali naquela região então o pessoal está preocupado com esse avanço ucraniano ali na região Klishlívka ainda está na mão dos russos mas talvez não por muito tempo o Instituto Preciso da Guerra traz aqui as informações sobre Barmut dizendo que os ucranianos continuam avançando ali nos flancos na cidade fala também sobre os ataques de drones iranianos feitos pelos russos na Ucrânia tanto no dia 12 quanto no dia 13 a gente já falou sobre isso fala também sobre os helicópteros e bombardeios que caíram ali em Oblast também nenhuma novidade a gente já falou sobre isso mas eu vou falar algumas outras coisas aqui sem importância e finalmente fala sobre a questão do Lukashenko que tem mais algumas informações importantes aqui olha só hoje foi o dia da cerimônia em honra à bandeira de Bélaros enfim uma comemoração qualquer nacional lá de Bélaros e o primeiro ministro que fez um discurso ao invés de Lukashenko vocês sabem tanto na Rússia quanto em Bélaros existe um primeiro ministro também mas é um cargo quase simbólico quem manda é o presidente e o primeiro ministro não serve pra nada só que nesse caso o primeiro ministro que falou no lugar do Lukashenko ou seja tá todo mundo preocupado a própria oposição tá querendo saber onde é que tá com o Lukashenko e parece que ele foi visto num hospital e médicos de Moscou vieram tratar ele seria nesse hospital aqui é um hospital lá em Minsk e segundo estão dizendo aqui ele foi hospitalizado às sete horas da noite ontem sete da noite ontem ele foi especializado foi hospitalizado e será que tá acontecendo alguma coisa mais séria será que eles já estão preparando o caso da morte do Lukashenko tem aqui mais informação também que é basicamente a mesma coisa que ele foi hospitalizado ali é aquela grande questão duas questões primeiro quem é que tá por trás disso será que foi natural o cara teve um ataque cardíaco mesmo ou será que tomou o chazinho de polônia do titio Putin a gente não sabe outra coisa é o que vai acontecer agora que é o que eu falo pra vocês o Lukashenko é um ditador terrível tomara que ele morra mesmo mas sempre tem uma preocupação de não vir alguém ainda pior ali existe essa possibilidade né bom o Zelensky tá fazendo uma visita oficial à Europa ele esteve na Itália ontem encontrou-se com o presidente da Itália com a Georgia Milone que é a primeira ministra de lá e encontrou-se também com o Papa Francisco um encontro muito muito amigável e coisa e tal não tem nenhuma informação direta do que teria surgido dessas negociações mas um dos integrantes da equipe do Zelensky publicou isso daqui no Telegram dele né viva Itália não posso dar detalhes mas acredite em mim viva então ou seja deve ter tido algum acordo aí muito importante por parte da Itália e do Zelensky nessa viagem deles né que ótimo que seja vamos ver se realmente isso se confirma aí nos próximos dias deve ser alguma coisa sensível porque não pode nem falar o que é né bom hoje o Zelensky está em Berlim ele falou que em Berlim armas um pacote muito poderoso defesa aérea reconstrução enfim um monte de coisa e aqui ó ele falou de novo que ele agradece a Alemanha pelo maior pacote de ajuda militar desde o início da guerra de invasão da invasão em larga escala da Rússia os sistemas de defesa antiaéreo alemães artilharia tanques e veículos de infantaria estão salvando vidas ucranianas e nos levando mais próximos da vitória e agradecendo que a Alemanha é um aliado confiável e juntos nós traremos a paz a Europa né ou seja excelente o Zelensky está na Alemanha hoje justamente para agradecer ao pacote de armas alemão que a gente falou disso ontem o maior pacote 2.7 milhões de euro de armamentos que a Ucrânia recebeu ou vai receber nos próximos dias lá né e nessa visita dos Zelensky também a gente não sabe se está ligado a isso ou não mas a Suíça ela liberou o suprimento de munição para a Ucrânia isso é uma coisa muito importante a Suíça produz muito armamento muita munição e até aqui devido a posição de neutralidade que eles assumem eles não autorizavam assim eles não vão dar munição para a Ucrânia mas eles também não autorizavam outros países que tinham munição produzida por eles de repassar essa munição para a Ucrânia o que eles estão falando agora é que tudo bem mas países que tenham munição Suíça e queiram doar essa munição Suíça para a Ucrânia podem fazer isso eles tiveram que fazer uma alteração na lei lá na Suíça para permitir esse tipo de coisa olha que importante o quanto peso a Suíça está dando nessa ajuda para a Ucrânia e aqui no Brasil o Lula podendo enviar munição do Leopard 1 podendo ajudar de inúmeras formas até ajuda humanitária o pessoal não se move é o que eu falo esse medo da Rússia essa subserviência ao Putin vai ser a ruína da América Latina e de outros países ecos que ficam nessa indefinição completa enfim boa notícia lá para os ucranianos ter mais a Suíça apoiando eles nessa guerra bom a Rússia sendo a Rússia muita atividade mafiosa lá eles sequestraram a mulher do coronel-general Alexander Kolmakov aparentemente ele já está aposentado mas eles sequestraram a mulher deles estão demandando um milhão de rublos por ela olha que coisa e outra notícia que saiu é que o Zelensky naqueles documentos vazados pelos americanos por aquele rapaz o Jack Teixeira já há algum tempo parece que ali também havia conversas entre o Zelensky e a OTAN que visavam ataques a alvos na Rússia eu não vejo nada errado nisso eu acho que é lógico a Rússia invadiu a Ucrânia é perfeitamente razoável é perfeitamente proporcional e razoável que a violência defensiva ucraniana inclua atingir algumas cidades na Rússia até tomar algumas cidades na Rússia mas o ponto central aqui da história é que parece que isso não foi adiante houve esse tipo de coisa ele chegou a discutir isso com os aliados da OTAN mas a visão de todos é que você tem um problema justamente com a questão da opinião pública enfim acabou que a coisa não andou pelo menos por hora agora aqui também não fica a visão do que foi ao final da história ou seja qual que seria a posição final não está definido isso daí ou seja a gente sabe que pelo menos em algum momento no passado o Zelensky cogitou sim ocupar cidades russas de forma como uma forma de fazer algum contrabalanço nessa guerra e também usar mísseis de longo alcance para atingir lá não sei se isso vai ter algum efeito de fato ou se foi só uma discussão interna deles lá mas eu repito eu acho perfeitamente razoável o Zelensky fazer isso entendo porque que não fizeram porque em última análise isso pode gerar uma visão negativa sobre a Ucrânia e isso seria ruim para eles no longo prazo então melhor não ir por esse caminho mas seria perfeitamente justo do meu ponto de vista obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e aí o o o o o o